A rigor, a única chance real de gol para o Palmeiras surgiu de bola parada. Uma cobrança de falta de Roberto Carlos, que o Irã espalmou para escanteio. As melhores oportunidades foram criadas pelo Guarani e desperdiçadas pela falta de pontaria, de Luizão com a cabeça e de Marcinho com o pé direito. No segundo tempo, Carlos Alberto Silva ganhou novos motivos para ficar mais preocupado. Nem as mudanças deram certo. Ele trocou o Magrão por Fred e Lozano por Paulo Isidoro, mas o Guarani continuou mandando no jogo. O zagueiro Kleber foi vilão quando quase fez contra, mas acabou ficando com o papel de herói. Foi ele que salvou em cima da linha quando Djalminha recebeu e tocou na saída de Veloso e salvou outra vez na cabeçada certeira do zagueiro Cláudio. O único ataque do Palmeiras no segundo tempo saiu de novo dos pés de Roberto Carlos. Um chute cruzado. Que Irã não teve muito trabalho para defender. No final, Djalminha quase fez uma cobrança de falta. Mas aí foi a vez de Veloso garantir o 0x0.